Continuando a leitura do texto A sexualidade, um questionamento extremo do desejo de Irene Blanco e Sônia Tellio Quinto tópico Teoria queer e assexualidade A desbiologização do gênero é um dos temas que mais tem sido abordados nas correntes de pensamento críticas ao sistema hegemônico Porém, não houve um repensar tão forte da origem do desejo à tração sexual A teoria queer é a única que, em seus princípios ideológicos aposta na orientação sexual como uma construção Essa afirmação é feita por se considerar irreal que o desejo decorra do gênero A assexualidade seria, portanto a identidade que reforça esse princípio do modo mais radical possível Quem vai colocar em maior evidência que a orientação sexual é uma construção do que uma pessoa que não sente atração por ninguém? Quem vai questionar melhor os mecanismos eróticos de uma sociedade do que uma pessoa que não recebe seus estímulos? Quem vai melhor pôr sobre a mesa a hipersexualização da cultura do que uma identidade capaz de banalizar o sexo de não considerá-lo imprescindível Da mesma forma que a intersexualidade supõe um eixo que atravessa completamente o pressuposto de que o corpo é um recipiente de gênero para mostrar que a genitalidade também possui um viés científico-cultural a assexualidade ataca o pressuposto do ser humano como sujeito inatamente sexual Fim do quinto tópico